Hello guys! Teacher G passando por aqui. Hoje eu trouxe um conteúdo bastante interessante. Qual que é a diferença quando usar do always e have you always? Já que always, né, aparecem nas duas perguntas, né, lembrando que aqui é a estruturação de fazer perguntas em inglês. E a gente sabe que always, a tradução é sempre. Então, o que que difere? Qual que é a diferença de eu fazer uma pergunta com do always usando do e qual que é a diferença de eu fazer uma pergunta usando have, have you always? Vamos dar uma conferida, se você ainda não conhece, aproveita esse conteúdo novo. Se você já viu, aproveita pra rever e praticar e colocar isso na sua fala. Então, eu tenho aqui, ó, duas situações que nós vamos conhecer, considerando que em ambas, né, o always é sempre. Então, quando eu uso do, do always, eu tô perguntando, você sempre? Essa é a pergunta que eu tô fazendo. Você sempre? Alguma coisa, né? Toda vez que eu pergunto usando do, do always, eu quero saber a frequência daquilo que eu estou te perguntando. Então, quando eu faço perguntas usando do always, que é o você sempre, alguma coisa, eu quero saber a frequência que você faz aquilo. Então, essa pergunta com do, ele tá indicando a frequência, é isso que eu quero saber. Então, é bem normal, por exemplo, se uma pergunta do tipo, você sempre faz isso? Eu quero saber a frequência que você faz isso. É bem normal e natural aparecer na resposta, por exemplo, algo indicando a frequência com que você faz. Por exemplo, se eu te pergunto, do always do that? Você sempre faz isso? Do always do that? Você poderia responder algo do tipo, ah, sim, frequentemente. Ah, sim, às vezes. Ah, não, eu nunca faço isso, né? Então, often, que é frequentemente, ou sometimes, ah, de vez em quando, às vezes, ou raramente, seldom, né? Ou poderia até ter um nunca e também, never, né? Então, sempre quando aparecer esse do always, né? Você sempre, ele quer sempre saber a frequência, ele indica a frequência. Você sempre faz isso? Você sempre vem aqui? Você sempre estuda inglês? Nossa, eu estudo frequentemente, ou todo dia, every day. Oh, yes, I study English every day. Então, ele quer saber a frequência. Do always indica frequência. Tudo bem? Enquanto que o have always também é você sempre. A tradução das duas é a mesma. Do always, você pode traduzir como você sempre. E have always, também você sempre. Mas o que mudou, então? Bom, agora, aqui, o have always vai indicar continuidade. Lembra lá que o do always indica frequência. Ah, eu sempre faço. Ah, eu faço isso todo dia. Eu faço isso frequentemente. Aqui não. Aqui, ele está indicando continuidade. Por exemplo, se eu quisesse te perguntar algo do tipo, você sempre morou aqui? Olha a continuidade aí da minha pergunta. E não é a frequência? Ah, sim, eu moro aqui todo dia. Eu moro aqui frequentemente. Já não vai ser mais esse tipo de resposta. E sim, ah, você sempre morou aqui? Quer dizer, há quanto tempo você está morando aqui? Sua vida toda você morou aqui? Você sempre morou aqui? Então, eu estou querendo saber a continuidade daquilo. Percebe a diferença? Né? Então, no inglês, eu perguntaria. Have you always lived here? Tá? Have you always? Você sempre morou aqui? Tá? Have you always lived here? Então, agora, eu quero saber a continuidade que você faz isso. Né? Então, por exemplo, em perguntas com have you always, é bem natural e normal aparecer respostas do tipo, indicando o período. Por exemplo, ah, sim, eu moro aqui há 10 anos. Ah, sim, eu moro. Yes, I have. Yes, I have lived here for 10 years. Não, eu não moro aqui, eu nem sempre morei aqui, eu morei aqui, eu morei em outro lugar também. Então, ele quer saber a continuidade daquilo. Essa é a diferença que a gente vai encontrar entre do always e have you always. Do always, frequência, tudo bem? Have you always, continuidade. É isso. Guys, thank you, see you, bye bye.